Fala minha rapaziada, tô aqui na área e hoje é um treito hein, pegando, tá suado, parado e suado. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, vamos cuidar que hoje tem muito vindo de cavalgada. E aí, carvalinho, aí, aí rapaz, eu ensinei assim foi, porque hoje ele tá querendo mais que eu, querendo até amanhã. E aí, saiu. Não, tá aqui já no bosto. E aí, é pior que o pézinho, aí, carpeiro do mundo. Ei, filho, tá torta, cara. Ah, tá, e agora? Não, passa aí. Tá chupou, velho. Tá saindo ninguém hoje, né, olha, que tropa, sai daqui hoje, olha. Oi. Não. Nada pra ver, velho. Olha. Então vai bem, né? Não vai bem... Não vai bem, não. Tá bem, não? É. E o Osmar vai do barril da torre a volta pra dentro da lei. Chame aí Vai não? Diga rapaz, eu sei que você não é todo mundo Mas só não vai você Nem responder, então tá bom né Mas vou deixar de chamar Porque nós já chamou, todas que teve nós chamamos Chamei 106 já pra ele Só a palavra final é não Não dá para a minha parte, eu não chamo mais O que ele quiser, ele vai ser sempre bem-vindo Conhece Gustavo Lima É uma satisfação Vamos beber Vai esquentar demais se é verde Não, nós vamos beber agora Não, nós vamos beber agora Oi Oi Sim Ei, vamos todo mundo aqui pegar uma foto A minha está cheia A minha está cheia O bezerro do carro não pega a cara Não é? Tá gordo agora? Não tem ideia Eu vou alugar esses bezerrinhos pra dar uma treinada Pra treinar E aí Aí mesmo Uma vez eu quase consegui Eu posso derrubar, derruba, se você acompanhar derruba Aí segurei Aí eu fico mesmo Eu vou puxar Eu tenho que ler Vai não Aí Ô, tá aberto lá Vai Tá aberto outro lado Quando ela tá na cestinha É, mas ainda bem Liga aí Ela quase ia por cura Tá aberto lá Tá aberto E eu sou dele E eu sou dele Barra aberta de mão Que forte forte E aí Você vai ficar aqui É tudo embora Espera a banda Ô Parceiro de caixa de cima Alô Tchau Tchau vocês viu Tchau Vota aí Vota 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 lá na frente Que é pra filmar todo mundo Olha Ei moe de cavalo Diga aí Gustavo Lima Gustavo Lima Diga aí Fala aí bebê Tu íderes Col consigam Eu vou para a vida Te tirar ele não sair Up Não88 A gente não tem cara Dei Minha vida de vaqueiro Tá ficando complicada Te benefici Do jeito que tô vendo Vou cair não acilada Tantas solteiras que amei, agora eu me apaixonei, por uma mulher casada. Ta carando diabando! Bota avião! Dê comida cavalo no terceiro! Olha só! uma vez ele estava bem assim mesmo, bem fogosão aí ele queria andar o rapaz ele está no gás aí eu disse, quer andar, anda, agora é por sua conta eu avisei, aí ele se caberou se caberou eu me caberei é animal, para criança e mulher, é poucos é poucos e tropa o de pai estourou um aí mas vai nem que eu boto a moleta nele amanhã olha, olha, olha olha, você vem aqui, vamos por o gás, eu nunca vi mas a igua dele não está gorda normal não perto para o barroão o barroão perde olha eu já vi que ele já está um pouquinho duro desse lado é na que eu mexia ali eu vi na hora devido a questão dele de direita na que eu mexia a esquerda a a a a a a a a Hoje é de leve, né, Vano? Nunca é de leve. Nunca, né? Só a primeira. Não, não pode amar, não. Mas cadê o parado? Hoje tá bom, tá, galera? Tá, mas caiu só, pô. Mas nós acordes. Acorda, acerta só. Ei, mas sozinho faz medo, pô. Oxe, que é doido. Aí o pessoal ali ia por dentro. Aí também de lá pra cá recaminhando, puxando. Vai ver se passaram. Eu subi mais muito. Rapaz, de nada que você chegou lá. Era... Eu digo, rapaz, tá uma ventania gaúda. Hoje eu tomei, almocei, botei a galinha minha. Tá ralando, filho. É porque só cachaça também, pô. Pô, um pouquinho hora ele vai. É, não aguenta não. E esse ar-condicionado? Tá fogosinho. Toda essa baratinha atrás pra quê, bolo? Ele ficava mastigando muito. E era? É. Aí pode ver que ele nem, ó, e abre a morda aí, tá vendo? É bom pra ele guardar a minha boca, né? É, anda mal que baixa muito a cabeça, não é que ele baixa, aí aperta e levanta. É, a minha correia. É, oi, a minha correia não. Aí, oi? Aí, oi, a minha. Ou a cela, né? Foi. Mas já é outra ou... É que eu comprei, a minha é cabelinha. Ah. Tem meu carro lá, vela? Que bem, é vivo! Tchau, tchau, tchau. E aí, como é que você tá? Só agradecer, venho mostrar melhor aí E aí, vamos brincar, vamos brincar Tá ficando Tá ficando, graças a Deus E esse carro aí Vamos brincar Bora Tá ficando 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 E aí E aí E aí rapaz E aí Tá ficando E aí E aí